Olá pessoal, bem vindos ao Tecla 3 e hoje sem mais demoras vamos só ver aqui uma aplicação que eu quero trazer para vocês que é o Magic, é da Fundação Autiste, eu vou deixar aí os links todos, tanto diretamente para a loja da Google sim, já temos esta aplicação disponível para Android, vai estar tudo aí na descrição, bem, isto tem aqui várias funções, dá para ler PDFs, coisa que eu ainda não tenho aqui dá para controlar a box da Mel, Autiste, Fundação Autiste, Mel, estão a ver, dá para fotografias que eu também ainda não tenho, tirar fotos que ficou uma grande porcaria, mas está aqui, ok, não tenho mais, vou voltar mas bem, bem, vamos, voltar ao início, isto como vão, estão a ver, realmente as faces desenvolvidas para pessoas que temem muito, botões bem grandes eu nem sei se tem mais, não, mas bem, vamos aqui a isto bem, vocês podem escrever qualquer tipo de texto e vai dizer o texto, como é óbvio, eu acredito que este tipo de funcionalidades e tudo mais funciona melhor num tablet, mas o melhor está para o fim, porque eles nesta aplicação desenvolveram e usaram uma tabela de comunicação e eu vou falar disto mais à frente destas tabelas de comunicação, mas pois já vamos ver aqui na aplicação, porque isto permite-nos várias coisas eu chego aqui na identificação e posso vir aqui e rapidamente consigo ter uma conversa e gosto de música através do smartphone e através desta tabela de comunicação, mas é assim, nós vamos ver isto na realidade vamos tentar, então, pedir o café através da tabela de comunicação vem aí, vem aí eu quero café pessoal, resulta, como virão quanto é? 65 cêntimos é? 65 cêntimos obrigado obrigado muito bem, espero que estejam a gostar eu já acabo o vídeo com vocês no estúdio até já bem pessoal, já que estamos no estúdio de volta desde já pedi-vos desculpa porque não consegui gravar o ecrã do telemóvel mas assim, isto também vos permite adicionarem mais opções mais frases, mais um alá, quero isto, quero aquilo, quero um chocolate podem personalizar a vossa tabela de comunicação esperarem a aplicação, isto não a esperei aqui totalmente acredito que dei para fazer muito mais coisas foi mais uma aplicação que quis trazer aqui para vocês acredito que possa ajudar muita gente também acredito que funcione melhor num tablet como vos disse no início do vídeo espero que esteja tudo bem contigo deste lado já sabes um forte abraço aqui do Tecla 3 se não subscreveste, subscreve o canal e nós vemos-nos no próximo vídeo